Olá pessoal, vou fazer duas demonstrações de como recuperar as senhas do Microtik. A primeira situação, você tem todas as senhas de vários Microtik, digamos assim, salva no inbox aqui. Você vai exportar, vai salvar, vai fazer um backup disso aqui, salvar, digamos, na toalha de trabalho. Então vai em Tools, export, e mude a extensão do backup para texto, TXT. Salvei, está salvo aqui na área de trabalho. Dou dois cliques e abre com blocos de nota. Aí aqui aparece tudo. O IP, o login, teste, o nome do Microtik e a senha, um, dois, três, quatro. Vamos ver, tinha dois usuários. Aqui tem o usuário Carlos, login Carlos. E a senha, A1, B2, C3, D4. Então aí é tranquilo. Essa parte é mais fácil. Agora nós vamos acessar o Microtik e vamos fazer um backup. Um backup que você faz diariamente, em normal. File, backup. Eu não tenho um backup salvo, então eu vou salvar aqui, só para demonstrar. Aqui tem um backup do Microtik. Agora eu vou acessar esta página aqui. Microtik password recovery.com E vamos fazer o upload deste arquivo para este site aqui. Não me responsabilize pela segurança dos seus dados, nada, eu não sei. Se é seguro. Você está aqui, procuro o arquivo, onde é que está? Ele está na minha área de trabalho. Microtik backup. Aqui. E manda o bala. Aqui estão as senhas que eu tenho salvo naquele backup. Usuário e senha. Usuário e senha. Legenda por Sônia Ruberti